Olá minha Paraíba, muito boa tarde, começando mais um Rede Verdade para você que acompanha a nossa programação, a programação da TV Arapuana esta semana de Carnaval e após o Carnaval está prevista a presença do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro aqui em João Pessoa para cumprir uma agenda que tem como destaque uma sessão na Câmara Municipal de João Pessoa para concessão do título de cidadão pessoense para o ex-presidente Bolsonaro e a autoria desse título é do vereador Carlão Pelo Bem do PL que é inclusive o nosso convidado deste programa aqui, desta edição do Rede Verdade vereador Carlão, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui em plena semana de Carnaval em pleno Carnaval, muito obrigado e boa tarde Nesse período festivo, muito obrigado a você pela oportunidade de poder estar aqui a gente é batendo assuntos da cidade, a vinda do presidente Bolsonaro para a nossa João Pessoa e estou aberto aqui nos todos, a todos a desejar esse Carnaval festivo mas também onde eu estou participando dos retiros de Carnaval a todos, a benção, a graça, o amor de Deus e a intercessão de Nossa Senhora, estou com você Amém, bom demais Bom, vamos lá Para a gente começar, por que é que Bolsonaro merece ser chamado pelos pessoenses de conterrâneo? Por que é que ele merece dizer que é um cidadão da capital paraibana? Luiz, eu preciso te trazer antes de responder isso a data que eu ofertei a cidadania pessoense de Bolsonaro que foi ainda em 2018, final de 2017 Você apresentou a sugestão? Lá atrás, a proposta, né? E as pessoas me perguntavam exatamente isso mas por que? E ele não era presidente da república ainda, né? Foi em que ano você... 2018, final de 2017 Certo Então o Bolsonaro ainda não tinha a casa dos dois dígitos para presidente da república E qual foi a razão e o que eu fundamentei nisso? O sentimento da direita conservadora A voz que esse homem deu A nova maneira de fazer política Bolsonaro fez isso em 2018 E o que o fez ascender a presidente da república Sem grandes partidos Sem fundo partidário Sem os caciques da política Sem estruturas que se precisa e se precisa Para se chegar a um chefe do executivo Então o Bolsonaro conseguiu chegar a ser presidente da república Pelo sentimento de um povo E esse sentimento nos trouxe Era de repulsa A maneira que a política estava se comportando Principalmente a política corrupta Que a esquerda e o PT fez No seu modo de governar Com o Petrolão e o Mensalão Então o que fundamenta a cidadania pessoense de Bolsonaro É a voz que ele deu à direita conservadora E essa voz refletida em votos Que inclusive chegou a quase 50% dos votos da cidade de uma pessoa Então o Bolsonaro trouxe uma nova maneira de governar Ele trouxe, na realidade, ele instaurou o maior processo democrático Porque antes só escutava um lado Ou um lado parecido Que era o lado da esquerda Aquilo tudo muito maquiado Tudo forjado A política maquiada Que dava ministérios e secretarias Aos seus asseclas e aos seus amigos E aquelas pessoas que queriam gritar E queriam colocar valores no da política Bolsonaro trouxe isso E em razão disso que eu dei a cidadania pessoense Que valores são esses? O valor, por exemplo, da proteção à vida A gente vê Bolsonaro claramente Ser um homem contrário ao aborto Ser um contrário à discriminação das drogas É um homem que é contrário à troca E às facilidades de ministério Para ter apoios políticos Então Bolsonaro é a favor Principalmente do julgamento da máquina pública E ele fez isso Quando ele valorizou o dinheiro do contribuinte E do pagador de impostos Por tudo isso Por João Pessoa ter dado quase 50% dos votos a esse homem Pela voz que ele deu à direita conservadora João Pessoa o faz cidadão pessoense Através do meu mandato Ô vereador E quando eu fiz a pergunta Sem saber que você tinha concedido antes Quer dizer, teria apresentado e defendido o projeto Que foi aprovado Antes dele ser presidente Que eu ia lhe perguntar Durante os 4 anos em que ele foi presidente Se o título e o pedido de título Se sustenta merecidamente para o ex-presidente Em relação a João Pessoa Ele como presidente Do ponto de vista de retorno efetivo para a cidade Não estou isso? Principalmente por isso Se eu conseguir fundamentar a cidadania Pessoa é o senhor Bolsonaro Antes dele ser presidente Principalmente depois dele ser presidente E eu posso te dizer isso Por exemplo, quando ele fez um A redução de impostos que ele trouxe Não só para João Pessoa Mas para todo o Brasil Bolsonaro foi o presidente da república O único chefe do executivo Que conseguiu reduzir impostos E aumentar a arrecadação A gente conseguiu ver isso Bolsonaro foi um homem que trouxe verdadeiramente A água para o nosso sertão E João Pessoa é uma cidade cosmopolita Luiz Torres Você sabe disso João Pessoa é uma cidade Que por ser capital Ela absorve todas as cidades do interior E a gente sabe o valor que tem É a água ter chegado no sertão da nossa Paraíba Bolsonaro foi um homem que se apresentou Com uma nova maneira de governar Por exemplo Quando ele reduziu os ministérios Tirou quase metade dos ministérios E fez isso dizendo Olha, a gente pode fazer um bom governo Tirando ou enxugando a máquina pública E aí a gente traz um outro ponto super importante Bolsonaro acreditou na Paraíba Nos paraibanos em João Pessoa Quando levou para o Ministério da Saúde Marcelo Queiroga Esse paraibano Esse homem que chegou com força Esse homem que foi lá depois de ter sobrado E muitos que foram ministros de saúde Não conseguiram sustentar essa pasta poderosa No tempo de pandemia Em que as pessoas morriam aos montes Infelizmente As famílias sofriam Foi um paraibano que foi lá Sentou na cadeira como ministro da saúde Conseguiu controlar Deu vacina para as pessoas E com isso fazer um dos melhores projetos De saúde e vacinação do mundo Para a nossa nação Eu vou querer falar sobre o ex-ministro Marcelo Queiroga E essa disputa Com a prefeitura de João Pessoa O PL Com todas as circunstâncias aí Que envolvem o PL Inclusive com a saída de Nilgão Ferreira Dessa base, dessa disputa aqui Mas antes, como a gente está falando Da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro Ele também está num momento De olhares Em relação à operação da Polícia Federal Mais recente Tratando de acusações Sobre um esquema É um suposto esquema Contado no Brasil Para um golpe de Estado Aqui no país Primeiro lhe perguntar Mesmo com esse cenário Com esse clima O roteiro está mantido aqui Para essa semana Para a próxima sexta-feira A presença de Bolsonaro O roteiro está mantido Até agora Até agora Nada mudou O presidente Lógico que Assim como nós sentimos O presidente também deve estar sentindo Tudo que está acontecendo É muito triste A gente vê A maneira que o Estado Está sendo usado Para perseguir um homem Que é opositor Ao governo que aí está Bolsonaro não fez isso Enquanto presidente É muito triste A gente vê O Estado O Estado sendo colocado Para perseguir opositores Desses que aí estão no poder E muito Eu estava vendo a fala Do advogado do presidente Bolsonaro Quando ele dizia Olha A minuta que eles estão dizendo Que era do estado de sítio Que inclusive Precisava passar até pelo Congresso Nacional Em casa do estado de sítio Chamada a minuta do golpe E que golpe seria esse Se precisaria passar Pela aprovação Do Congresso Nacional Que golpe existe E não existe história disso Em todo o mundo De um golpe onde Aquele que seria beneficiado Com o golpe Que diziam ser Bolsonaro Nem no país estava Que golpe é esse Que aconteceria Sem exército nas ruas Sem derramamento de sangue Sem povo nas ruas Que golpe é esse Estou hoje Narrativas que estão sendo trazidas Como não encontraram nenhum E nunca encontrariam Esquemas de corrupção Como existia E existe No governo de esquerda Do PT Porque os seus ministros Todos eles Pode pechar aí Todos esses ministros Que aí estão Respondem por processos E muitas vezes De improbidade Então como não encontraram Nada nem o início De corrupção Do presidente Bolsonaro Disseram Vamos inventar É uma grande invenção Essa tentativa De colocar nas costas Do presidente Esse golpe A gente sente Nós sentimos Mas quem sente Principalmente É o Estado Democrático De Direito Onde não existe Mais devido Processo legal Onde não existe Mais o princípio Do contraditório Nem a ampla defesa E é muito triste A maneira que eu estou Vendo o nosso Brasil Caminhar Com o governador E com esse momento A situação Que pode Há discussões Sobre algo Ainda mais aprofundado Em relação ao Desprezidente Do ponto de vista De prisão Se fala até em prisão E tudo Como é que vocês estão Preparados para isso Como vocês estão Analisando isso E se esse movimento Se intensificar Contra o ex-presidente Se a imagem dele Vinculada aos candidatos A base A eleição 2024 Ainda será uma imagem Positivamente Boa De ser explorada Pela base Os tors A nação Ela 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 O povo Aprendeu a votar Acho que as pessoas Passaram a ser mais Críticas no voto E as pessoas Estão vendo O que está acontecendo Com o presidente A perseguição Que está sendo feita Eu não tenho Nenhuma preocupação Em me macular A minha imagem Onde eu vinculo Ou sou um defensor Dos valores Que Bolsonaro Representa na política Porque muitas vezes As pessoas confundem Bolsonaro com os valores Que ele defende Eu defendo os valores Que ele defende E defendo ele Por ele defender Esses valores E olha só Me entristiria muito E com certeza Eu seria afetado Se a gente Encontrasse Algum esquema De corrupção Do presidente Bolsonaro Isso sim Poderia transferir Para nós Ou para aqueles Que são defensores De Bolsonaro De maneira negativa Mas essa Eu acho que ele está Acima de qualquer suspeita No sentido de corrupção Não estou dizendo Que ele está Acima de qualquer suspeita Não existe nada Contra ele A respeito de corrupção Não existe nada Contra esse homem Diferentemente Do que a gente viu Nos governos passados De Petrolão e Messalão Que se comprava O congresso nacional Não existia democracia Naquele tempo Se comprava Deputados e senadores Para ali Se permanecer no poder E se perpetuar no poder Durante anos e anos E aí Esse tipo de política Não existiu mais Essa vergonha Afundaram Fundos de pensão De aposentados Listões Esse tempo Foi o tempo do PT E eles estão aí de volta Querendo fazer a mesma coisa Com o dinheiro do povo brasileiro Eu sou um homem Que sou comprometido Se Bolsonaro Nesse momento Fosse visto Como um homem corrupto Eu não poderia mais Emprestar a minha imagem a ele Eu não me absorveria Da imagem dele Mas não Hoje ele é um homem Perseguido Hoje ele é um homem Que por ter feito A melhor política Da nação E ter mostrado A esquerda A maneira de governar Sem corrupção Sem trocar os ministérios Com o enxugamento Da máquina pública E eu vou dizer Só uma evidência disso Para você vir para a próxima pergunta Eu sei que você já está aí Eu sei que você já está aí Querendo ouvir Bolsonaro terminou Os quatro anos Colocando mais de 50 bilhões De reais Dentro dos cofres Da União Isso quer dizer o seguinte Superávit Você na sua casa Pagava todas as contas De energia, saúde e educação Ainda sobrava dinheiro Para você fazer outros investimentos Bolsonaro deixou Nas contas da União Mais de 50 bilhões De reais Você sabe o rombo Que foi apresentado agora? Mais de 200 bilhões De reais Para onde foi esse dinheiro Eu quero saber Para onde foi esse dinheiro Por que que a nossa alta corte Por que que o Ministério Público Por que que o controle Da União Por que esses homens Não vão dizer Cadê os 230 bilhões De reais de rombo Dos cofres da União A gente quer saber Eu não vi esse dinheiro Esse é o debate Que vocês vão trazer Para a disputa Pela Prefeitura de João Pessoa Esse debate é suficiente Na Prefeitura de João Pessoa Para a Prefeitura de João Pessoa O que a gente vai trazer É uma melhora dos serviços É a maneira que Bolsonaro governou Dentro da União Nós fazemos aqui Por exemplo Nos torres Os recursos aplicados na saúde Será que estão sendo condizentes Os serviços de saúde A população está olhando A gente vai ter precisado Debater saúde A gente vai precisar Debater e mostrar Para a população Que a gente não pode mais Contar com baratas Em hospitais Que as roupas Não podem estar mais fechadas Sem dentista Ou sem médico A gente precisa Dar uma melhor prestação De contas Dê serviço Da população Então o que a gente vai fazer É vamos fazer Uma melhor educação A gente está falando De educação virtual A gente precisa De uma melhor educação Para a nossa cidade A gente precisa De ampliar aqui As vagas de creches E escolas Esse é o debate Que a gente quer ver A cidade hoje Para você Trafegar De volta e plano Até o Bessa Ou Manaíra Você passa 20, 30, 40 minutos E precisa De bater mobilidade É essa a pauta Que Marcelo Queiroga Vai trazer E é essa que eu vou Apresentar Para a nossa cidade Essa sim vai ser a discussão Você analisa Como é que você analisa As chances reais De competitividade De Marcelo Queiroga Nessa disputa Para o prefeito Chances reais Se baseia em que A expectativa Que vocês tem Que ele Possa estar no segundo turno E possa virar Prefeito da capital Primeiro A aproximação Com a direita conservadora Com a saída De Nilvan Marcelo Queiroga É esse homem Que representa A direita conservadora Que deu A Jair Bolsonaro No segundo turno Quase 50% Dos votos 49,8 49,9% Perdeu por 925 votos 925 votos Então essas pessoas Elas querem ver Uma maneira da direita Uma maneira da direita Conservadora governar Está na hora A gente precisa apresentar isso E Marcelo Queiroga Representa isso Então ele traz consigo já Todas aquelas pessoas Que votaram em Bolsonaro Que acreditam nessa nova política Na política da direita conservadora Mas isso não é o suficiente O que eu acredito também É que a maneira Como Marcelo Queiroga Conseguiu gerir Os mais de 400 bilhões de reais Que ele passou pela mão dele Enquanto ministro da saúde Ele conseguiu gerir No ministério da saúde Ele foi um gestor eficiente Foi um homem que conseguiu Fazer a logística Da entrega das vacinas De aplicação Inclusive de leitos E hospitais Fiz isso no Amazonas Quando lá não tinha Hospital nenhum Ele fez E o que a gente vai fazer aqui É isso É dar respeito A uma saúde melhor A uma educação melhor Então o que é que eu conto Com duas bases Primeiro A identidade da direita conservadora Do eleitorado pessoense Que chegou a dar quase 50% Dos votos Para Bolsonaro E a capacidade de gestão Do nosso ministro Marcelo Queiroga Futuro presidente Prefeito de João Pessoa Vereador O comunicador Nilvão Ferreira Não era mais competitivo não Ele tinha sido testado Nas urnas Venceu as eleições Em João Pessoa Chegou aí O segundo turno Para a prefeitura Venceu Para governador Em João Pessoa Não era mais competitivo Nilvão Ferreira não Vocês fritaram o Nilvão Ferreira De forma pouco estratégica Eleitoralmente falando Luiz Teus Eu não posso trazer Para mim Que nem eu Nem Marcelo E o Queiroga Fritamos o Nilvão Ferreira Ninguém frita Um homem Que vai a segundo turno Das eleições Para prefeito Nas últimas eleições E que teve quase 400 mil votos O governador mais votado É em João Pessoa Não se frita esse homem Eu falei para você Dois pilares Que vão fazer Com que o Queiroga Seja extremamente bem votado Em João Pessoa E o pilar dele Foi a identificação Com a direita conservadora E quem é que diz Que ele se identifica Com a direita conservadora O apoio do presidente Bolsonaro O que faz Queiroga Hoje ser esse homem competitivo É a decisão Do presidente da república Jair Messias Bolsonaro Dizer Nesse momento Eu quero para João Pessoa O melhor dessa representatividade O homem que foi meu ministro Marcelo Queiroga Então esse é um ponto Nilvão Ferreira Não foi fritado Por mim Nem por Marcelo Então a escolha Do presidente Nesse momento Ele disse Olha Nós temos agora Queiroga aí Que foi meu ministro Ele pode fazer um grande trabalho Para a cidade de João Pessoa E quando você diz Que Nilvão É mais competitivo É mais competitivo Eu digo Olha É verdade Nilvão é um homem mais competitivo Ele foi o governador Mais votado Em João Pessoa Mas a gente não pode esquecer também Que eu tenho um caminho A trilhar Sabe Luiz Torres Em 2016 Em 2016 Em 2016 Eu não lembro De nenhum outro De ninguém Já nos quadros Legislativos Defendendo o Bolsonaro Eu estava lá Firme e forte E eu digo isso porque Quando o Bolsonaro disse Olha Eu quero Nilvão Ferreira Para governador Não tenha dúvida Que foi Esse apontamento Do presidente Bolsonaro Que me fez votar em Nilvão Mesmo Nilvão Não tendo experiência Ainda de gestão Mas eu acredito Que Nilvão Poderia ser esse homem Né Então Quando o Bolsonaro Aponta a Nilvão Eu digo Vou Nilvão Quando o Bolsonaro Aponta a Queiroga Eu digo Vou Queiroga Se o Bolsonaro apontasse Carlão Eu queria que fosse Luiz Torres Luiz Torres Seria Você ia ter o voto Agora entenda bem Dos 27 vereadores Você só teria o voto O meu voto Como vereador Porque os outros Todos Já tem dúvida Agora Para falar exatamente nisso Eu quero lhe ouvir sobre E Carlão Em relação Ao prefeito Cícero Lucena Hoje Se eu lhe perguntar Ou lhe perguntar Um tempo antes Você era mais da base Do prefeito Cícero Sempre existia E aí eu vou lhe perguntar Como é que você vai fazer agora Você já vai deixar Já está anunciando Já chegou Já teve essa conversa Com o prefeito Para dizer tchau prefeito E vou fazer esse enfrentamento Ser mais Enfim Combativo Contra a gestão Na Câmara Municipal De um Pessoa Ou não Segura um pouquinho Para você responder Daqui a pouquinho A gente vai rapidinho Para o intervalo comercial Um minutinho só E a gente volta Aqui no Rede Verdade Tchau 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 Tchau